Fala aí galera, fala pessoal, Ricardo Souza novamente, vamos para mais um vídeo, antes de começar aqui pessoal, eu gostaria que você que está vendo esse vídeo agora, você que está me vendo agora, se você se inscrevesse aí no canal e dá-se uma apertada no sininho para estar recebendo as nossas novidades né, você que já acompanha o nosso canal que é inscrito, muito obrigado, tá, conto sempre com você e pessoal, hoje eu vou, desculpa a minha voz aqui que eu estou contrair a dengue aí né, estou melhorando graças a Deus, passei uns vídeos aí acalmado, mas a gente se trata né, epidemia que está dando aí no país e tenham cuidado também, muito cuidado, cuidado com mosquito, vamos dar continuidade aí pessoal, o vídeo do cloro né, falando sobre o cloro, é, recentemente aí eu acho que há três dias atrás eu fiz um vídeo aí, falando sobre estaquias né, que o cloro estava matando as estaquias tá, e isso aí é fato, isso aí eu comprovei, tá, foi experiências que eu fiz, é, estive aí captando, captando a água da chuva tá, mostrei a você lá da biqueira lá, em cima, tá, aqui é a água, lá do sítio, ela é toda ali nascente, mas aqui, infelizmente, é captada de um poço que tem aqui embaixo, isso aqui tudo é um poço, tá, ela vem da rua, enche o poço e daqui a gente joga ela pra cima pra uma caixa aqui tem, mas ela, a água daqui de uma caixa aqui, ela contém muito cloro, mas vamos ao vídeo pessoal, aí você que tá pondo, é, água da, da, da torneira, direto da torneira aí, tá, é, em suas plantas, tá regando com elas, eu escrevi uma pergunta aí no canal, o canal não foi na página, se mata a planta, bom, é, a água da torneira tem componentes químicos, como eu já falei, além do cloro também contém flúor né, o flúor não é nem o tanto, ele não, 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 não atinge tanto a planta, mas o cloro, tá, pois bem, matar a planta, ela não vai matar não, tá, porque, tem que ser uma taxa muito alta de cloro, porque ela tá matando sua planta aí, agora, a não ser que ela esteja bem debilitada, né, eu tenho assim, por exemplo, essa planta aqui, ela tá, ela tá, ela tá muito cuidados aqui, tá, ela tá fraquinha, ela tá meio doentinha, tá, devido a muita chuva, eu tô cuidando dela, ela tá, graças a Deus, ela tá melhorando, pode ser que, ela pegue uma planta da planta assim, ela vier, ela tá matando, mas não é o caso, a hora, tá passando um ovelho aí, mas não vai atrapalhar, ele tá fazendo aqui o ovelho não, agora, pessoal, onde ela vai tá, é, atrapalhando vocês aí, é no crescimento, tá, aí eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, certo, aí você, às vezes, tá com uma plantinha aí, às vezes, até pensando que é falta de nutrientes, falta de adubo, aí, fica colocando, é, outros produtos, até, não é nem falta de adubo, bateu, ele tá até bem adubadazinha, você colocando, mas adubo insistindo, mas colocando agora da torneira, olha a diferença, quem vê meus vídeos, acompanha aí, sabe que eu plantei, na mesma época, foram 30 sementes de carambola, tá, teve uns retardatários aí, certo, e, e, e outras nasceram primeiro, nasceram primeiro, se eu não me engano, 15, eu só fui 16, nasceram primeiro e outras vieram depois, essas aqui são as retardatárias, tá, moral da história, essas duas aqui, eu fiquei aqui, com elas aqui, em casa, tá, foram quatro, na verdade, a outra tá ali no canto, mas eu devido ao espaço aqui, eu trouxe essas aqui, a outra tá logo ali, embaixo, no cantinho, é, essas duas aqui, elas ficaram comigo, essa, essa outra aqui, eu deixei na casa da minha mãe, eu tenho até um vídeo, se você quiser dar uma olhada aí no vídeo, que eu tenho lá, mostrando, o caramô, ela tem ela lá, olha a diferença, dessa pra essa aqui, e é pra essa aqui, olha o desenvolvimento, a total diferença, essas duas aqui, elas estavam sendo regadas com água da torneira, e essa aqui, pelo contrário, ela tava no meio do tempo mesmo ali, minha mãe, ela, tempo chuvoso assim, ela não reta plantar, quem sabe, que eu fiz muito vídeo lá, que tem um corredor enorme ali, um do punha lá, era cem, cento e cinquenta, muda de planta, era bastante, era muito mais do que aqui, tá, era muito mais do que aqui, lá era bastante, tinha, só de graviola, às vezes tinha cinquenta, trinta, quarenta, cinquenta pés, fora, fora os demais, então, lá fica no meio do tempo, isso não deu uma tábua lá, que eu fui suspensa, por causa dos animais, pra não estar mexendo, as lesmas e outros animais, e olha a diferença, eu trouxe pra cá, porque eu fiquei até assustado, aqui, o mesmo pé, o adubo, o mesmo aqui, a terra é a mesma, aqui foi o que eu preparei, é a mesma terra, tá vendo, olha, uns que tem alguns cimentos aqui, mas essa cimenta aqui, eu uso aqui só como, tá, com postagem, pra ficar aí, elas estão secas, tá, olha aqui a diferença, o óleo do adubo é o mesmo, tá vendo, tá, e outra coisa que eu vim notando, é até na germinação, o cloro, ele atrapalha até na germinação, se você for tá fazendo aí um vídeo, olha aí, uma germinação, eu digo a você pra não tá usando água da torneira não, tá, olha pra isso aqui, tá, com água da torneira, usada direto, nenhuma germinação, isso aqui são umas, umas sementes que eu ganhei, que eu era de São Paulo, tem umas até moes aqui, que já tão germinando aqui, tá, as romãs, tem, tão germinando, mas tão falhadas, olha, olha a diferença, outras começaram a sair agora, elas não tão uniforme, tá vendo, ó, que o cloro faz, elas não tão uniforme, tá, olha pro meus cárcritos, aqui, ó, tá, depois que eu parei de regar ele com água da torneira, como eles estão se desenvolvendo, tá vendo, ó, como eles estão se desenvolvendo, porque eles não cresciam, eles ficam amarradinho, depois que eu parei de regar ele com água da torneira, eles tão tão até grandinho, agora, que a diferença, quando você germina, faz uma germinação sem ser com água da torneira, tá vendo, tudo uniformezinho, tá, tudo verdinho, ó, sem problema, tá, até as ervas, a erva da linha, tá vendo, ó, nasce, aqui, e com o cloro, a erva da linha, eu não sei se ele, se ele matam todas, mas algumas não, 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 insiste em não nascer, ó, eu geralmente eu deixo as ervas da linha aqui, essas menorzinhas, para dar um ar de ambiente natural, para a planta crescer naturalmente, e depois eu faço um transplante, para, para os vasinhos aí, deixa eu crescer, chega num certo tamanho aqui, aí eu tô enviando lá para o local definitivo, no sítio, tá, bom, pessoal, é isso aí, eu tô falando para vocês, tá, que não use água da torneira, olha, você pode estar até usando, agora que você vai ter que deixar ela estar descansando aí, por um certo período, se tu virou água da torneira ali, põe ela em um recipiente aí, você tem que deixar, pelo que eu vi em alguns sites aí, uns falam que é 12 horas, outros falam que são 24 horas, eu, na minha cabeça aqui, 24 horas ainda é pouco, porque ele tava matando minhas estaquias, então, eu vou, se eu for tá colocando aí, vou tá colocando, eu vou deixar uma semana dentro de um balde grande aí, por tá, os anos depois, porque ele tá todo problema, pra ter, ter certeza que não tem mais cloro, dentro do, 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 da água, agora, tá chovando bastante aí, eu tô captando água, tá chuva, né, que, essa, essa daqui, tem mais ali, que eu guardei, eu tô captando da chuva aí, ela tá um pouquinho com um pagacinho, é porque é da telha, né, não tá filtrada, mas como é, para regar plantas apenas, não tem problema nenhum, tá, não é para consumo humano, é para prender para planta, tá, bom, pessoal, a dica de hoje que eu tô falando para vocês a sair, tá, não, eu vi que tá usando o cloro, eu digo cloro, que é com a água, né, com o cloro, né, dentro da, da, das suas germinação, e, e, eu vi que tá regando, não mata não, mas, a sua planta, ela não vai crescer, né, não vai, não vai tá crescendo aí, bom, se gostou, deixa o seu like, tá, compartilha, para que outras pessoas saibam aí, até o próximo vídeo, muito obrigado pela atenção, fica com Deus, obrigado.